Primeiro detalhe, leves assimetrias são mais comuns do que simetrias, ou seja, se você fizer um estudo e medir, por exemplo, os bíceps de mil pessoas, a maioria vai ter problema de assimetria, problema entre aspas, porque isso não muda absolutamente nada, tem diferença de um para o outro, por quê? Porque a gente sendo destro, nós vamos utilizar mais o braço direito, sendo canhoto vai utilizar mais o braço esquerdo, e isso ao longo dos anos de uso dos braços vai produzir assimetrias, assim como em todo o corpo é comum alguma assimetria, não se preocupe com isso, para tentar corrigir, faça treinos unilaterais, não faça rosca direta, onde um braço vai compensar o outro mais fraco, faça com dumbbells, um braço de cada vez.